Eita, só vamos de vídeo A idiota passou aqui pra meter a buzina Eu odeio buzina, gente, por todas as minhas flores Não adece buzina Vou te chupar até o chupar Vou comprar minha tinta, né, pra ficar meu cabelito Eu uso o Bigame Eu tenho cabelo branco só mesmo aqui Não é que tá surgindo lá no fundo, né? Me dá uma pintada de vez em quando Quer dizer, toda vez que eu pinto Agora eu tô pintando embaixo Os cabelinhos Embaixo E no branco Mas é na frente, no lugar da risca do cabelo E na fronte também É mole Ai, gente, vem logo com o vestidinho Deu certinho, tamanho esmal Se você viu o vídeo aí Da abertura de caixa Você viu o que eu falei lá Eu comprei tamanho esmal perfeito Se eu soubesse comprado grande Vai ficar muito, muito largo Tá bom Gostei E essa sandalinha do ABC Ó, vinha Que eu comprei um dia desses aí Que eu tô com as folhas Eu amo essas sandalinhas São muito confortáveis Você andar pra lá, pra cá E está uma temperatura muito agradável 23 graus Ó, esse tipo de temperatura De vez em quando bate um frio Um frio de um ventinho, né Entendi um cliente que ela mora mais longe Ela cumprou muda de 33 dólares de muda Comprou pro Nobis É, pimenta dedo de moça Ela não tem que comprar pimenta Só porque lá em casa morre tudo Que é muito orgulho A gente foi pra ela resolver o contrato É Oropunópolis Eu vou gostar de acalmar Oropunópolis é o principal, né Porque o pessoal, gente Sempre eu compro muda de Oropunópolis demais Ela tá doidinha Quem comprar muda grande lá Mas a gente vai querer depois Pra mais parte, gente Ela tem suas pontinhas São lindas de bolo do Pujol Bom, o pessoal tá lá e fala pra ele muda, e se ela depois é com um amigo macaninho, eu vi o guinete, a mulher. Tivemos amiguinhas de infância, ficamos batendo mó papo, aqui é simples, só vem com a muda e tiramos amiguinhas de infância, no telefone mesmo, é boa né, novas amizades. Com WhatsApp mesmo no Brasil poderemos continuar mantendo contato né. É isso pessoal. Tem uma pessoa falando coisa, você nem falou, eu pesquisei lá, mas não sei qual grupo que tá, tem uma barraquinha de pastel. É outro parceiro. Esse aqui é pra inglês ver, tá vendo, se não é pra fechar, tem até um ensino que precisa ver, tá vendo, é um mercado de um barco de um barco de um barco de um barco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Encarando-se. Só porque a gente bandida no marco, não vou de bandida no marco, não dá, só. Muita pra montar para o Brasil, vocês sempre verão. Fumaça lá, não sei se é incêndio ou é furrasco. Ai, que temperatura gostosa, olha o lixo, que lixanha-dense, a gente tem lixo, vou colocar depois. Ai, o maio já sai dando baibol, né, baibol. A gente tem uma chá aqui, até que eu trinquei no Jumalho. Jumalho, essa da minha mãe, não sei Jumalho, era Juminiana. Não sei se estejam meninos aí, mas eu gosto muito de pessoas Jumalhos. Bem amigas de menina, né, gente? Já tem. Mas, às vezes, minha mãe fez uma cerveja ruim, né? Porque brigava até com a sobra, eu não gosto de brigar, a gente não precisa de paz. Pessoal chegando no trabalho agora? Já está lindo, olha, ficou lindo, maravilhoso. Aqui no nosso bairro, não tinha perto da sobra. Já está indo pra sobra, já está indo pra cá. E o bairro é todos os baixinhos. São boas. São boas. São boas. São boas. São boas. São boas dos baixinhos. São boas. São boas de arroz. São boas de arroz. Eu lembrei Acho que na quarta-feira Que ela falou que tava lá na tarde Jesus, eu esqueci completamente Sabe o que eu vou esquecer completamente? Lembrei Ela também, desse jeito, não deve ter lembrado Ela tava lá na minha horária, gente Por que eu precisava dar um pulo lá em casa? Não, perdi Gostou danada Acho que a caixa desses deus Quase fui roubada Ficou faltando assim, ó Isso aqui pra ser roubada Mas Deus protegeu minhas caixas lá Comprei também um kit de blusinhas Blusinhas maravilhosas Eu tô toda azul hoje, azul e branco Tiara também branca Os pelinhos Os pelinhos Feitos Com a carne Os imperdáveis Não, não é a outra Tô tentando aqui, gente Não, não é a outra Não, não é a outra Eu gosto de sentar É, eu tô passando Esqueci Não lembrei, gente Vou sentar Ah, que legal Ah, eu gostei desses banquinhos aqui Pelo de fora Vou sentar Pegar a fresca, né? Vai pros lá Pra fazer assim A casa dela Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Né, um beijo Porque as vezes eu tych Que eles são Quais deboches Não te vejão Ondeleua, tá? Se não me dizer creioca Essa já começou a jogar lixo aí Pra ter esse cigarro E as árvores plantadinhas O nosso bairro fica fresquinho Gente, aqui os prédios Aqui raramente Tem assessorista, tá? Você tem que subir no elevador Sozinho, será? Se você tem medo de elevador Você sozinha, esquece Dependendo do local Sempre tem alguém pra subir com você Mas não tem gente só pra trabalhar com isso Vizinho Vizinho Agora vizinho A moça vai comer coisa escondida Ela tá comendo algum docinho escondido Tem coisa melhor que a comida doce escondida Ela, ufa, é isso aí que vem Que agora Da Avon Avon fala Avon É engraçado O que eu aprendi a falar E aí vão Porque as minhas queridas Espanhocas Portugueses Falam aí De novo Vamos ver se a ponte americana Já é a menina Será que eu tô comendo com os dois? Eu vou pegar tudo junto Aí ele fez o confronto Não, né? Tô comendo com os dois Me deu uma limpa Com os dois Eu acho que o churrasco É engraçado Aí 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 Fiz lá praia Acho que é um dos biladretes E o churrasco Mais faixa Agora vamos ver se eu não sei Se eu não sei Eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tá com a provisão Tá 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 A gente tá Continuando aí A gente tá Colocando uma Quarenta Então Isso aqui Caraca, né? Muitos anos O Rio Já está no final Que somos nós Afinal Ai, que delícia A gente Olha o solzinho Quentinho Não tá aqui no calor Se ficar no sol A gente vai suar Nossa Esse nível O nível Nível Só que Andou Nível Não A gente Foi maluca A gente Passa a noite O técnico Se eu passar direto Só O 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 com caroço aqui enorme. Estou com saída. Jesus, telefarro e ala rei da picônia. Da picônia. Fazemos envio de dinheiro para o Brasil. Tem mais parque. Agora o choro se esmorra. Estou gostando de mandar por aqui. EBT. Não sei o que é o estado de EBT. O Brasil tem outros países também, né? Aqui é a bandeira. Picônia. Pode ficar de cérebro. Picônia. A gente parece ali a vizinha, né? Tem ponto alto agora ainda. Aqui é o estacionamento. Olha. A Sérim passou vinho arrasante. Tomate. Não caçam. A minha cabeluz. Estou passando óleo no cabelo antes de deslavar. Melhorou bastante o aspecto das pontas. Comprei um óleo lá que é None com alecrim da república dominicana. Comprei de canela. Comprei só de canela. Não continue, não continue. Ainda não está ligado. Não continue. Não continue. Não continue. Tá ligado. Dá direito autorais. Tchau.